Mais lugares houvera e mais gente lá tinha estado e foi pena porque Bono e companhia deram ontem no estádio de Avalade, juros à fama que os U2 têm entre os adeptos do rock dos anos 80. E a música foi tanta que no final o público rende e desesqueceu até do tradicional só mais uma. Para os que ficaram de fora aqui está uma pequena amostra. Avalade, juros à fama. Avalade, juros à fama. Avalade, juros à fama. E quando as luzes do estádio se acenderam já os magos tinham desaparecido ao som do Rei Alves com Can't Help Falling In Love. Avalade, juros à fama. 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 Obrigado.